Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Condomínio do Tubinho Aqui essa festa de hoje vai ser muito da boa! É hoje, é hoje que eu conquisto um beijinho da Carlinha! E aí, Dmitry! E aí, o que é que achou? Rapaz do céu, mas que cheiro é esse? Intoxicou a casa inteira! Rapaz, rapaz, você tá com inveja! Inveja da minha fragrância! O cheiro do perfume é muito bom, mas não precisava passar o vidro inteiro, né? Eu precisava fazer isso! É com isso aqui, ó! É com isso aqui que eu vou conquistar a minha gatinha hoje à noite! Kine, unha, alma de ámbora, tu é feio igual cã-... Ai, tá feio! Que você é? Com certeza, é teu irmão! Isso é o pedaço! Para, rapaz! O que é isso? Aqui, mano! Sou cuspido! Sou cuspido! Rapaz, você tá falando que a gente é feio, mas olha o jeito que você tá vestido! Ah, vai cagar, rapaz! Eu sou anjinho, cara! Sou anjinho! Anjinho com essa cara feia, rapaz! Anjinho sou eu! Eu sou um anjinho que caiu do céu! Caiu do céu, caiu do céu, caiu do céu, deu cacai na foto, né? Parece o Chico Beto, tudo estragassado aí, cara! Ele é nóis, entendeu? Nossa, cara, um acidente de trânsito, que tem esse desgassado! Acidente de trânsito! O que eu quero saber é que roupa ridícula é essa! O que foi? Que roupa é essa? Eu sou anjinho, cara! Sabe o que é isso aqui agora? O que é? Empedredorismo! É o que? Chama... Empedredorismo! Eu não sei falar! Empedredorismo! Esse bagulho aí, cara! Eu tinha um programa na TV, chama... Grandes Empresas Pequenos Negócios! Ah! Você vai ter uma grande empresa! E você vai ter um pequeno negócio! Para, para! Não explica direito que eu não tô entendendo! Não, coisa simples, cara! Aqui ó, tá aqui o meu esquema! Meu esqueminha aqui ó! O que que é isso? Eu vou fazer um correio elegante da festa de ninho que vai ter na vila! Correio elegante? É! A pessoa paga cinco real, eu entrego um bilhetinho pra pessoa que ela quiser! Nossa, mas que besteira, Tubinho! Pra pegar um cachecar, mãe! Não, 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 não! Não! Isso não é besteira, não! É, nega! Vou ficar rico, maluco! Vou ficar rico! Dessas horas da tarde, eu bati o Bill Gates! Cara, você é um gênio! Eu já! Vai ser assim! Não é o gênio que eu tô! Não é o gênio que eu tô! É o que? Sensacional! Tubinho, vai ser com o seu correio elegante que eu vou conquistar a Carlinha! Isso aí, rapaz! Que Carlinha? A Carlinha é do 37, a casa do 37! Mas, rapaz, eu só tô indo na festa pra conseguir um beijo da Carlinha! Você não vai conquistar a Carlinha! Eu vou! Não, quem vai conquistar a Carlinha sou eu, porque eu tô indo pra festa só por causa dela! Não, 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 não! Parou, parou, parou! Parou, parou, parou! Onde já se viu, cara? Onde já se viu, cara? Pernouco na cabeça, cara! Pernouco na cabeça! 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 Onde já se viu dois irmãos brigando por causa de uma mulher, rapaz? Não se faz isso! A mulher nem é bonita! Você achei que não vale ela... É essa mulher aqui? Aham! Vai lá e arrebenta aí no cacete! Vai lá e arrebenta! Parou, parou, parou! Parou, parou, parou! Eu quero informar vocês que a partir desse momento a briga agora é três! Por quê? Eu também quero brincar aí no parque de diversão! Mas você acha que a carinha vai te dar bola, rapaz? Olha a cara feia que você tem, hein, Tubinho? Eu não acho feio, cara! Você que é feio, cara! Você que é feio! Você sabia que o Dimitri foi na festa de fantasia? Aí ele chegou na loja e pediu uma máscara de capeta? O cara deu só os elásticos pra ele! Para aí! Muito feio! E você, quando você nasceu, a tua mãe botou uma fralda na cara pensando que ela é bunda, rapaz! Eu não sou pujado! Para com ele! Ó, Dimitri! Para, cara! Não discute com o Tubinho, não! Você não tem que ter medo dele! Você tem que ter medo é de mim, rapaz! Eu sim tenho chance de conquistar Carlinhos! Com essa cara de tijolo mal maçado, rapaz! Pelo amor de Deus! Cara, olha! Só que quando nasceu eu tiveram que botar isso o filme na encubadeira pra não traumatizar os bebês vizinhos! É que é, rapaz? É feio! É, eu sou feio, né? Eu sou feio! Quer saber? Eu ia te ajudar! Eu ia comprar um dos seus correios elegantes! Mas não vou comprar mais! Bem feito! Dimitri! Não vou! Eu tava picando! Não vou! Não sei não! Eu tô picando! Não vou comprar mais! Vai, ô compa! Faz cinco reais pra você! Não vai comprar! Não vou! Então pega teu carrinho da Hot Wheels e vai embora, toutor! Tu tá brincando a casa! Não! Para, para! Eu vou querer um sim! Cinco reais? Cinco reais! Boa! Mas você tá com sorte? Tô com sorte! Porque hoje é o dia da Berkeley Friday do Tubinho! Opa! É! Tudo! Por cinquenta, por cento de desconto! Não é mais cinco reais! Ah não? É 37,90 agora! Mas que conta é essa? É porque tem o 3% da maquininha! Tubinho, você sabe o que você é? É! Você é um burro que abusa do direito de ser burro! Mas por que é, cara? Porque você não sabe fazer conta de matemática! Claro que eu sei, rapaz! Claro que não! Eu respondo! Falou de conta de matemática pra mim? Eu respondo! É na batata! Você é bom de conta? Eu já! Então vamos ver! Tubinho, você tem cem reais! Não tem, cara! Por isso que eu tô vendendo! Não tem mais cem reais! Você não entendeu! Você não entendeu! Você não entendeu! Tá! Não é que você não tem! Não tem! Não tem! Você não tem cem reais! É! Você não tem, mas... Tá! Então vamos lá! Você tem cem reais! Ué! Não dá que eu arrumei e acabamos de falar que eu não tinha! Não! Meu Deus do céu! O que é que é que é? Tubinho, é só uma suposição! Ah! É só um supositório, cara! Não! Suposição! Suposição! O que é suposição? Suposição é uma coisa pra você enfiar na tua cabeça! E o supositório? Para! Tô brincando! Para! Tô brincando! Vai! Senta aí! Presta atenção! Tá! Tubinho, você tem cem reais! E eu te dou mais duzentos reais! Você vai ficar com... 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 Contente! Eeeeee! Valeu! Valeu, eu tenho dezentos pontos! Você que eu vou aprender mais, você babuça? Não! Não, eu tô com a jeitão do chat de feira de mentira, idiota! Ah, já perdi meu tantão, mano! Ô, Tubinho! Eu quero fazer um bilhetinho pra Carlinha, pra conquistar um beijinho dela, viu? Não, pode parar! Pode parar que quem teve a ideia fui eu, quem vai escrever sou eu! Mas você já é trouxa, cara! Que? Vem pra fazer o seguinte! Cada um escreve um bilhetinho pra Carlinha! O que ela gostar mais vai ganhar um beijinho! Carola! Tubinho! Até que tem coisa nessa sua cabeça! Mas nem pente fino, tira, viu? Vamos escrever, Tubinho! Vamos escrever! Correio ligante! Isso! Correio é ligante! Pega aí! Vamos escrever! Vamos lá! Carlinha, eu... Carlinha, eu... 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 A mulher vai achar que você é gago, rapaz! Eu... Eu... Tá entupindo! Eu... Eu... É que você não tá entendendo! É difícil escrever um correio elegante porque tem que ser inversinho! Ah, tem que ser rimado! Tem que ser rimado! Ah, não sabia dessa pele! Eu ia aprender, não sabia, cara! Não, tem que ser rimado! Eu escrevi assim pra ela, assim, ó! Ó, eu vou ensinar, hein, ó! Meu bilhão hoje morreu! E as bolinhas estão de luto! Me impeça o seu buraco pra eu enterrar o defunto! Cê tá maluco! 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 Que eu vou escrever um negócio desse pra ela, cara que não joga esse forte! Para com isso! Já sei! Já sei! Escreve assim! Carlinha Bonita do Cabelo Cacheado! Só que em cada cacho tem uns 10 peões pendurados! Não! Não do que! Claro que não! Tem que ser uma coisa bonita! Alguma coisa que arremexa por dentro! Dá um purgante pra ela! Que purgante? Vai arremexer por dentro e por fora! Para, idiota! Para! Já sei! Escreve assim, ó! Ó, esse é bonito! Com os olhos te vejo, com a boca te chamo! Com os lábios te beijo, com o coração te amo! Hugo! Me apaixonei também, gente! Carlinha! Cara de louco! Tá louco! Vem pra cá, vem pra cá! Ó, Tubinho! Senta aí que cê vai escrever o meu! É! Não esquece de botar meu nome! Não! Salmo aqui! O Tubinho só tem que ficar melhor que o do Nicola! Só que eu não sei o que escrever, viu? Carlinha! Gata! Eu não sou o Itaú, mas fui feito pra você! Ah! Foi péssima! É! Essa foi boa! Foi péssima! Não! Essa foi sensacional! Não! Foi péssima! Vamos pensar em um versinho, rapaz! O que cê acha de escrever assim, ó? Um dia, você me amou! Boa! E eu também amei você! Na vida de dois amantes, tudo pode acontecer! No tempo que tu me tinha, eu não queria te ter! Agora que eu te tenho, é tu que não quer meter! Ah não, Tubinho, cê tá louco! Cê tá louco! Cê tava tão bonito! Cê tá louco! Cê tá louco! Cê tava tão horrível! Cê lava tudo por trás, cara! Tá horrível, rapaz! Eu tenho que mostrar pra ela que eu sou corajoso! Que eu sou protetor! Aham! Escreve! Vai! Sou valente e te defendo! Te trato feito donzela! Mas se aparece um fortão, corro mais que uma gazela! Ah, já foi na batata! Ah, já foi na batata! Agora, agora eu a fofei! Ô, Tubinho, cê só estraga! Sinta e escreve! Ai, vocês que também não valeu! Já sei, já sei, já sei! Se um valentão te amedrontar, eu deixo ele com a cara roxa! Mas se ele for bonito, eu fico carruela frouxa! Eita! Parem de ouro! Ô, Tubinho, hoje tá se ensinando! Para, cara! Para! Senta lá e escreve! Senta lá e escreve! Vai! Esse vai ser mais bonito! Vai! O mais bonito! Vai! O rei nasceu no trono! O peixe nasceu no mar! Eu nasci nesse mundo somente pra te amar! Assinado de mim! Ah, pô, para! O meu ficou muito melhor! Foi ótimo, rapaz! Fiz aquele negócio... Fiz aquele negócio... Fiz aquele negócio... Eu cavo, tu cavas, ele cavas! Nós cavamos, eles cavos, vós cavais! Mas isso nem é bonito! Bonito não é, mas é profundo, né, cara? É profundo! Para, professor! Deixa eu fazer uma pergunta, cara! E você? Não tem ninguém? Ninguém que você queria mandar um correio elegante? Eu tenho! Que? A Carlinha! Não! Não! Não, não, não! A Carlinha não! Ela vai levar vocês um desses? Não! Ela não! Já sei pra quem eu vou mandar um correio deselegante! Deselegante! Deselegante? Cara! Nós é tipo assim o Batman e o Robin! Nós se odeio! Batman e o Robin são amigos! Tô mais velho! Tipo gay! Ai! Ok! Vai lá! Mas nós não se dá, não! É tipo o Dimitri Micro! Ai! Não é sentido! Eu vou escrever pra eles! Vai lá! Escreve! Chicão! Quebra-brás! Você é pequenininho! Do tamanho de um botão! Se aparecer em minha frente! Vou te dar uns bufetão! O Chicão quebra-brás é nervoso rapaz! Ele vai te arrebentar! Tem mais cara! Tem mais! Tem mais! Não para aqui velho! Não para aqui o bagulho! Sua namorada beijou todo mundo! Esse bilhetinho é pra lembrar que você é chifruta! O que eu vou fazer? É só no barulho! Tô bem com a outra vida louca! Você tá na vida louca? Você é só de quem? Outra meta vida louca! Você não teme a morte rapaz! Nós temos mesmo cara! Nós temos mesmo! Tá aqui ó! O que você vai fazer? Vou escrever mais cara! Não! O Chicão vai te matar! Aqui ó! Se aparecer na minha frente, eu te bato na frente de todo mundo! E mudarei o teu nome pra Chicão o Varabundo! Ô Tubinho você tá maluco rapaz! Ele vai te arrebentar! Tobi! Tobi! Para com isso de uma vez! Aproveita! Não entrega isso pra ele! Você não tem dinheiro nem pra comprar a alça do teu caixão! Chega rapaz! É que eu tô falando que tem medo das pessoas! Acabou esse negócio do medo cara! O medo é uma coisa do passado! Adeus medo! Agora o seu tubinho ouve da louca! Ah! Você tá maluco pra Brasca! Bora pra Brasca! Você vai ver! A KG vai gostar do meu! A KG vai gostar do seu? É do meu! Chegou rapaz! 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 E não quebra braço! Ele só vai aparecer no velório dele! E agora, meu Deus do céu! Ai, graças a Deus! Graças a Deus! A Luz Voltou, rapaz! Ah maina, calma! Calma! Calma, calma! Calma! Pela mão niha! Vê! Eu tô vivo ainda! Meu Deus! Calma! Para! Meu Jesus! Calma! Calma! Respira! Vai me dar um atalho! Minha turra, cara, sai daí! Senta aí! A gente combinou se qualquer coisa acontecesse, a gente ia se encontrar aqui. Onde é que você tava na hora que a luz apagou? Eu tava apagando a luz! Não, 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 não! Vem aqui! Volta! Volta aqui! Que história é essa que foi você que apagou a luz? Você acabou com a festa inteira, rapaz! Por que você fez isso? Fui-te eu! Fui-te eu que apaguei a luz! Fui eu! Pra você também? Então não é o dois, cara! Não, não, não! Não tô deixando a falar, ô animal! Ah tá, sabe o que foi, cara? A gente não sabe o que aconteceu! Eu fui entregar aquele bilhetinho que eu escrevi pro Cicão Cababaço! Mano do céu! O homem foi ficando nervoso, ó! Ficou vermelho, parecia um smurf, cara! Oh, meu Deus! E eu, né? E aí? Aquele ano começou só retar fumaça por todos os buraquinhos que tinha no corpo! Tudo, tudo, tudo! E não é que ele começou a correr atrás de mim? E você? Eu já tava correndo na frente dele faz tempo! Rapaz, eu entrei num beco! Ele entrou num beco atrás de mim! Eu entrei num outro beco! Ele entrou num outro beco atrás de mim! Quando eu fui eu entrei num beco sem saída! Sem saída! Tava só eu! Esse cão que é babáço! Ai, meu Deus! O que é isso? É pra dar tensão na cena! Pra dar tensão! Esse momento! Ele tava vir e eu não tinha pra onde ir! Um tubinho! O que você fez? Eu só tinha uma saída! Que saída? Enfrentá-lo como homem! E você o enfrentou! Não, olhei pro lado e o disjuntou aí que apagava a luz da vila! Eu apaguei e saí correndo, cara! Meu Deus! Só grita de mim! Você quer saber? O tubinho aqui se lasca! Eu quero saber da minha Carlinha! E aí, tubinho? Oi, meninos! Carlinha! Desculpa chegar aqui essa hora, mas eu não tava aguentando esperar! Ah, eu li palavras tão lindas, mas tão lindas, que eu nem sei qual eu amei mais! Ah, é? Elas mexeram tanto com meu coração, nada tinha mexido desse jeito! E eu decidi que quem escreveu vai ter direito ao encontro comigo! E vai ganhar muitos beijinhos! Ai, eu vou desmaiar! Ai, eu vou desmaiar! Ai, eu vou desmaiar! Agora levanta! Vai, Carlinha! Fala logo! Então vamos, tubinho? Ai! Vamos, meu bandinho! Vamos! Não, não, mas peraí! O tubinho? É! Mas quem escreveu a carta foi a gente! Ai, vocês que escreveram, mas quem assinou fui eu! Não, peraí, tubinho! E a cartinha pro Chicão quebra-braço? Ah, essa aí eu assinei com o nome de vocês, que eu não sou trouxa, né? Onde é que estão esses blocos?! Oh meu Deus! O que interesse? O que interesse? Alegria sabe aonde mora! A maluquice é só o começo! O condomínio do tubinho já está indo embora! Tchau, tchau.